Gênesis 10 apresenta a segunda genealogia da Bíblia. O capítulo rastreia os descendentes de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. O registro é anotado com características familiares e localizações geográficas. Os nomes de pessoas tornam-se nomes de cidades e nações. A leitura nos mostra que a humanidade estava se espalhando rapidamente pela terra. Usando uma abordagem rápida para mostrar como as populações se expandiram, este capítulo apresenta os eventos significativos dos próximos dois capítulos. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca havia repousado. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E, depois de algum tempo, decidiram separar-se dos adoradores do Senhor. Portanto, viajaram para a planície de Cinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local e pela fertilidade do solo. E nesta planície decidiram-se a fazer a sua morada. No relato, chama a atenção a vida de Nimrod, a qual ilustra a natureza da ambição. Primeiro, a ambição não tem limites. Mesmo tendo muito, ainda clama. Quero mais, quero mais e quero mais. A ambição nunca está contente. Número dois, a ambição não tem descanso. Mesmo tendo quatro cidades sob seu comando, Nimrod não ficou satisfeito até que teve mais quatro. Pessoas ambiciosas sacrificam tudo e todos para obter mais. Número três, a ambição é muito cara. Nimrod não se importa de ser acusado de erguer cidades, contanto que tem a honra de governá-las. O desejo desenfreado de edificar é o feito comum de um espírito orgulhoso. E pessoas orgulhosas não têm limites morais e não têm limites éticos. Número quatro, a ambição é ousada. Não se apegará a nada e não se sujeitará a nada. O nome Nimrod significa rebelião. Ele realmente abusou de seu poder para a opressão de seus vizinhos. O que nos ensina que os homens tiranos são rebeldes em relação a Deus. E a sua rebelião é como o pecado da feitiçaria. Além do que a rebelião causa tremendos problemas de convivência. Bom, eu termino a reflexão de hoje com uma pergunta. Uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Se Deus escrevesse a sua genealogia listando as características-chave de cada ancestral, quais seriam essas características? Agradeça a Deus pelos homens e mulheres piedosos que fazem parte da sua árvore genealógica, da sua família. Ótimo dia para você. Ótimo dia.